Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Já encontrei, gente, aqui o lugar. Eu abri aqui com a chave da Insígnia de Ferro, eu esqueci de gravar, agora tá gravando. E aí aqui... Ah, vai ter mais uma das filhotas. Sim, sim, você veio me ver. Todos se apaixonam. Qual janela que a gente vai conseguir abrir aqui, né, Brasil? Ai, o teto, o teto. Bicho homem, eu acho que ele tá. Ah, eu tenho que enfrentar ela, não vai ter gente. Ai, que crueldade. Nossa, aí. Ih, eu não criei item de cura. Você vai me matar? Pera, deixa eu criar um item de cura aqui. Não, não, não. Porque você que quer me matar, minha filha, minha anjo. Porque é você que está querendo me matar, anjo. É tão frio. Consigo criar bala de shotgun? Consigo. Faço os tiros valerem a pena. Você não me ama? Eu não quero morrer. Ficadinha. Eu fico com dó. Eu sou muito trouxa. Eu sou muito trouxa. Fiquei com dó dela, gente. Ai. Mas é isso, né? Ok. Ok. Beleza. Bom. Vamos explorar daqui rapidinho. Só para ver o que a gente encontra. E aí a gente já prossegue pelas próximas salas. Eu comprei o caminho, né? E estava na minha cara o tempo todo. Quer dizer, mais ou menos. Não estava tão assim. Enfim. Estou me familiarizando com esse castelo de Mitresco ainda. Tem os anexos. Ok. Então, aqui, ó. O que a gente tem que ir agora? Biblioteca. Olha aí onde saímos. Aqui tem a mesma máscara, ó. Máscara da alegria. Então, achamos mais uma. E aí, aqui. Olha ela aqui, ó. Estou quebrando só porque eu estou com raiva. Deixe soar os cinco sinos dessa câmara. Mais um. Mais um. Isso me lembra aquele puzzle do... Do Resident Evil 6, né? Dos sininhos lá. A gente tem que fazer... Tem que acender os sininhos. Um ali dentro do lustre, ó. Onde que tem outro? Tem um ali dentro, ó. Encontrar os sininhos aqui. Aqui. Tem que encontrar sininho. Ai, não vai ser difícil acertar este. Eita. Foi? Opa. Quatro. E o último, cadê? Deu o último. Deu o último. Onde está o último sininho? Onde está a última fadinha sininho? Um, dois... Três, quatro... Três, quatro... E o último... Onde está? Vamos que eu vou ver. Eventualmente eu vou ver. Gente, são três horas da manhã, tá? Eu estou... Não estou nem enxergando direito. Gente, onde está o último sininho? Hoje a noite é bela. Lá fora, olha só. Lá. Olha. 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 Pior que falou, desce a câmara. O negócio estava do lado de fora. Mas está bom. Está ruim, mas está bom, né? Ok. 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 Ai, estou quebrando tudo nessa casa. Vamos lá. Vamos dar mais uma vasculhada. Pegar a última máscara. Legal. Estou gostando que tem puzzle, pelo menos, né? Uns puzzles. Ok. Puzzle é bom. Puzzle sempre é bom. Com raiva, quebrando tudo. Mapa do tesouro. Mapa do tesouro. Cadê? Calabouço. Cozinha. Tesouro. Tem alguma coisa atrás. O caixão daquele nobre guarda, uma herança valiosa. Mas tem uma porcaria de um truque. Um papo de iluminar o caminho. Ah, já pegamos. Esse truque é velho. Quer dizer que era a máscara. Ouvi que há algo chamado a Adaga das Flores da Morte em algum lugar deste castelo. Parece ser uma antiguidade da Idade Média que foi revestida por uma mistura de venenos de todo o continente. Dizem que foi criada para matar demônios e monstros. Fascinante, mas ninguém sabe onde está. Eu vou ter que arrumar, na verdade, este... Pronto. Pronto. Agora sim. Tá bom. Olha a arma nova. Tá bom. O que é isso? Ah, bicho voador não, cara. Feço não. Feço não. Feço não. Feço não. É uma das Maiden lá. Só que voadora. Que porra é essa? Me sentindo no Dark Souls, cara. Nesse telhado aqui. O Mordondo mandou um abraço. O Mordondo mandou um abração, hein? Pô. Para a vida. Eita. Uma tira, beleza. Mas a gente achou a última máscara. Ai, uêêêêê. Tá. Eu devo conseguir dar no pé com isso. O primeiro, né? Não sei o bicho voador não, viu? O cacho não. Não, não achei ideia. Não achei ideia. É um cabate. Porra, o bicho tá aqui. Não, viu? Já entrou, hein? Tá. 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 a nos descer. Ok, estamos com as quatro máscaras. Homem idiota! Não adianta fugir! Você não vai sobreviver! Ai, vou sim. Ai, vou sim. Ai! O anjo da ira. Seu rato imundo! Meu Deus do céu, ele é grande, gente! Oi? Você não entra aqui? Gente, ela não entra aqui! Ok, então... Aqui é a saída do castelo? Migreja? Caixão! Caixão! A tal da água! O artefato lá! Será que é com isso que a gente mata? Você está com tudo! Merda! Meu Deus! Como assim? Carne rosto! Eu vou terminar o bem inteiro! Não! 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 Agora, apareça de fora! Combina com as dedos! Não! 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 Gente! A Dimitrescu virou um monstro! Não! Tão linda! Não creio! Não! Que linda parece! Um nenenzão daquele! Nenenzão! Que sorte então! Amém de Miranda! Você é a única pessoa em ter esta forma! Pena que vai pagar por isso! Uma vida! Nunca vou te ver! Ei meu pai! Nossa! Eu achei que ia me esconder ali! Né, bonitona? Tem que chegar em nada! Eu vou te matar! Verve! Tem que chegar em nada! Você usa pensar em salvar sua filha depois de matar as minhas Gente Gente Cadê ela? Você tirou minha filha Gente Gente Sua filha em nossa mão Nossa, muito rápido Eu vou te devorar Eu vou te espalhar Eu prefiro enfrentar ela com a choque Pelo amor de Deus Difícil acertá-la de longe Este é o seu castigo Atende Cadê? Cadê? Ah, Dimitrescu Não É muito difícil esse saldo aqui Não Onde ela está? Onde ela está? Eu preciso da sua casa Ah, eu não estou controlando agora Não Não tenho item de cura E também não consigo criar Não tenho fluido Que beleza Acho que vai ser a minha primeira morte No jogo Não tenho Não tenho Não tenho Não tenho Enxergando Nada Eu simplesmente não estou enxergando Gente É isso Nossa, não estou enxergando nada É isso É isso É isso É isso É isso É isso Eu não consigo sair do meu lugar? Não, não vou mudar Não, não vou mudar Nossa É isso 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 Eu estou Ah, assim foi difícil, não é? Não enxergo. Ué! O que tem que fazer aqui? Ah! Ai, peguei sem querer aqui. Ai, eu acho que eu desperdicei. Ai! Hora de morrer. Eu vou te devorar pedaço por pedaço. Ai. Eu tô tonta, Jimmy Tresco. Ah! Ai, Jimmy Tresco, eu tô tonta. Ai, não. Ai, mulher, eu tô tonta. Vamos lá. Ufa! Foi, deu certo, gente. Quase desmaiei de tontura, mas deu certo. Eu tô tonta, gente. Eu tô tonta. Eu tô tonta. Eu tô tonta. Eu tô tonta. Ufa! Desculpa, né? Mas... Desculpa aí, Jimmy Tresco. Só que não. Tava ajeitando meu som pra vocês, tá gente? Malditos! beijinhos, era linda a cor, né? Dimitrescu de cristal, nossa. Ok, sobrevivemos, matamos aqui o boss do Dark Souls, quer dizer, do Village. O que é isso aqui? Hum, saída do castelo. Frasco sujo, deixa eu dar uma olhada nisso. Item de vidro com brasão de flor e espadas, está muito sujo para ver o interior. Ev, número 3. Eve, pode ser de Eve também, de Eva? Pode ser. É, não dá para ver o que tem dentro. Mas é um... parece um fetinho, né? No rótulo e... enfim. Vamos lá. Muito amiceto? Será? Sim. Acreditamos que sim, né gente? Então vamos indo. Tá, aqui tem alguma coisa para mim? Não, né? Então... Vamos indo. Tá. Vamos lá. Aqui não tem nada. Eu já passei por essa área? Não. Essa área é nova, a princípio. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colecionável, os coletáveis eu vou deixar para uma outra oportunidade. Essa aqui é a primeira de muitos gameplays, então tá de boa. Depois faz com calma, procura com calma. Na casinha... Pô, tem um arquivo. Eu terminei o item solicitado. Por favor, entregue-o na casa com a chaminé vermelha. Vá até as ruínas pelas cavernas. Depois desça para o vilarejo. Será que é esse frasco que a gente pegou? Eu nem tinha visto um banheiro aqui. Vamos lá. Tadinho do peixinho. Será que eu consigo matar ele? Tá. Eu já tô tonta brigando com a Dimitrezco. Imagine pescando. Peguei. Peguei uma carninha, coitado. Eu vim daqui. Me perdi pescando. Pescando com peixeira, hein? Tá. Eu vim daqui. Me perdi pescando. Pescando com peixeira, hein? Tá. Nós nos invocamos da treva infinita para que nos levem ao nosso destino. É a véia de novo? A rua da meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. A luz da meia-noite se ergue em asas negras. Nós aguardamos a luz no fim. Na vida e na morte. Glória a Mãe Miranda. Aí, lembra de mim? Desconjuro. Eu quase morri naquele castelo. Me diz, o que tá rolando aqui? Como alguém pode estar quase morto? Ela tem um ponto. Como alguém pode estar quase morto. E eu ainda não encontrei a Rose. Pra onde a Mãe Miranda levou ela? Já é tarde demais. Ou talvez, quase tarde demais. Olha que debochada. A criança será sacrificada, vida por vida. Que merda de papo medieval é esse? Vida por vida. Ela é só um bebê. Os brasões das quatro linhagens devem abrir o caminho. O símbolo da Umbrella. Que parar de falar em enigmas? Eu só quero achar a minha filha. Só é um enigma se você não souber a resposta. E eu não sei. Espera aí. Isso é familiar. Ei, ei, espera! Vocês sabem que o Ethan falando isso é familiar. Somos nós falando, né? Isso é familiar. Só que assim. No símbolo que a gente conhece da Umbrella. Aqui onde é branco é vermelho. E aqui onde é vermelho é branco, né? Então... É a Umbrella do Mundo Invertido. É a Brelumba. Breluma. Chave de asas. Ah! Tinha um portão lá perto do cemitério com essa chave. E aqui, ó... A gente vê que esse quadro aqui tem um bebê, ó. Tem um bebê e tem uma santa. Seria a mãe Miranda, essa santa? Então, vamos lá. Ok. Essas alavancas são o novo patrimônio da R-Engine. O que é isso? Campo cerimonial. Quatro estátuas gigantescas aqui. Deixa eu dar uma explorada aqui nesse lugar. Esse padrão não lhe é estranho. Aham. Capcom, o que a senhora está aprontando, hein? Tá. Vamos seguir aqui. Aqui tem um caminhozinho e tem uma caixa. Tá. E aí. E aí. E aí. E aí. Mais um corpo. Tinha, ó. Uns enforcados. Uma pessoa que tomou flechada até... Ixi. Olha os Lycans ali, ó. Não dá muito zoom ainda essa arma. Olha! Me lasquei! E aí. Eu apertei pra proteger, mas tudo bem, né? O importante é que eu apertei pra proteger. Não protegeu, mas eu apertei pra proteger. Nossa. Tá. Ok. Acho que eventualmente eu vou naquele outro lugar, então... Vamos descobrir o que tem aqui. Altar. Aí está você. Imaginei que fosse aparecer. Duquinho. Fiz tudo aquilo à toa. Será mesmo? Acho que você conseguiu algo de valor. Pra mim não foi à toa. Mas... Ora, você tem sua filha nas suas mãos. O que disse? Que tal dar uma olhada? Gente... Cabeça. Parece que é a cabeça dela dentro do frasco. Não. O quê? Não. Não diga mais nada! Coitado do Ethan. Isso... Isso é impossível! Não pode ser! A essência de sua filha continua intacta. Os poderes dela são extraordinários. Quem faria uma coisa dessas? Ela ainda tem salvação, sabia? Salvação? Disso? Você enlouqueceu? Tem uma casa com uma chamina vermelha no lado oeste do vilarejo. Vá atrás do homem que mora lá. Então continuaremos nossa conversa. Eita! Para de me enrolar! E vai direto ao ponto! Bom... Você não precisa confiar em mim. Mas você tem alguma opção melhor? Já tá no inferno a braço capeta, Ethan. Você quem sabe. Afinal, o cliente tem sempre... Razão. Caramba! Você vai pagar se eu descobrir que mentiu! 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 Palhaço idiota! Ah, sim! Tá bom, vai! Você é um babaca, mas eu preciso... Tem uns negócios pra te vender aqui. Babaca! Idiota! Obrigado! Obrigado por seu patrocínio! Hum... Olha lá, hein! Vê lá, hein! Vê lá, hein! Ó, encaixou um negocinho aqui, ó! Eita! 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 Que foi isso, menino? Tá. Então a gente precisa de mais três peças dessa. Tá bom. Pelo jeito, cada boss que matar vai ser uma peça dessas aqui. Tá. E aí tem... Três portões à nossa frente. Que legal! Cadê onde ia achar a mina vermelha? Acho que eu vou voltar primeiro onde eu tava. Lá na... Na vila. Porque lá eu acho que tem uns lugares pra ir. Ah, essa é... Ah, então! É a chave? Chave de asas. Ah, tá. Quatro asas. Quatro asas. Ué, mas não é essa. Ah, tá. São duas asas. Aí, cada uma tem... Tá. Essa aqui tem duas asas, ok. Ok. Agora que eu vi que é... Diferente. Tá bom. Então vamos lá. Deu certo. Vamos seguir aqui. Olha aí, saímos na vila de novo aqui, ó. Aquele lugar que a gente começou, né. Aqui, ó. Tá aberto este portão. Ó. Sendo que antes ele tava fechado. Pelo menos eu... Pelo menos eu... Eu acho que tava. Tá. Essa não é ainda a chaminé vermelha. A casa de chaminé vermelha. Mas vamos dar uma olhada aqui, né. Vai que tem alguma coisa interessante pra nós. Meu Jesus, já tô ouvindo uns barulhos que eu não tô gostando. Isso aqui tá trancado pelo outro lado. Antes disso, assim, só por curiosidade, né, gente. Aqui tem... Ó, aqui tava aberto também. Aqui tava fechado antes. Então, vamos... Eu preciso de item de cura. Tá. Ok. Vivianita. Pedra nova. Urso de pelúcia. Vamos dar uma olhada nesse urso de pelúcia? Ah, ele é pra vender. O Duque provavelmente compra. Ok. Tá. Comprar ele compra agora. Por um preço bom, aí são os 500, né. É, vou ter que subir aqui, ouvir uns barulhos meio suspeitos, mas eu vou ter que entrar. Fazer o quê, né. Ouvi um grito vindo da casa da chaminé. Eu ia dar uma olhada, mas os destroços barraram o caminho. Vou ter que dar a volta. Quem diria que aquele buraco no estábulo ia vir a calhar. Se eu não tiver voltado até amanhã, melhor ir pra casa da Luísa sem mim. Assinado. Pai. Será que é do Leonardo isso? Ou é outra pessoa que a gente vai encontrar aqui? Magasua. Tá. Meu Deus. O que que eu vou me desfazer aqui? Acho que eu vou usar um item de cura. E depois eu vou ter que comprar já uma maleta maior. Tá. Tá, é um negócio combinável. Ok. Ainda não vendi o batom da Lady Dimitrescu, gente. Desculpa. É o souvenir dessa... Dessa linda! Daquela linda. Sabe como é. Tá. Antes de eu ir aqui, deixa eu só dar uma olhada ali. Tem umas coisinhas aqui, né. Tem uns lugarzinhos. Tem uma casinha aqui. Um cagador. Então, vamos ver o que que tem aqui no cagador. Tem fragmentos. Sempre importante. Tá. Vamos. Belê. 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 Fluido químico é sempre importante. E ele calcificou também. Eu não tinha reparado ainda. Nos... Cara morto. Eu não tinha reparado ainda que os licanos, eles também calcificam. Não. Bom, eu não... Não tenho ainda pra tirar isso daqui. Então, vamos. Vamos indo. Aqui diz pra não entrar, mas eu sou ousada. A ousada chegou. Não entre. Não entre. Eu entro sim. 07, número da casa. O que é isso? Plantou um negócio na coluna? Olhe pela janela. Olhe pela janela. Qual delas? 07. 07. Ai! Que susto! 07, 04, 08. Ai, mano. Que susto. Da bexiga, Capcom. Tá, vai. Gostei. Foi interessante. 07, 04, 08. 08. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Só que eu não tenho espaço mais. Beleza. Achamos aqui. Bom, tive que descartar umas coisinhas aqui, né? Porque minha maleta tá, ó, lotadérrima. Mas depois eu vou ter que comprar uma maleta nova. Com o Duque. Porque, né? Já tô no limite aqui. Ai, tinha um outro lugar no clube. Nossa, caramba. Caramba. Boa. Pô. Pô, 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 pô. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Acho que eu tô me acostumando com o combate contra os licanos. Ah. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. A regra é clara. Onde tem inimigo é onde devemos ir. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô. Pô, pô. Vou aproveitar pra pegar uns dinheiro pra depois comprar o meu inventário novo. Mas aqui a gente já passou também Não é por nada não Mas aqui a gente já passou também Bom, é que tem um portão fechado aqui Chave da insígnia de ferro aqui Ah, vamos explorando, né Uma hora a gente chega lá Ou não Ai gente, eu quero muito descobrir o caminho Porque eu sinto que eu tô gastando munição Mas dizem que o caminho é por onde tem inimigos Então Que cacete é esse aqui? Que cacete é esse aqui? Que bom Que beleza Ai, vai embora Deixa este bicho aí Meu Jesus Ele tá aqui ainda Ai, ali tem um portão pra abrir Meu Deus Eu não tenho item de cura que eu gastei o último Eu não tenho level ainda pra enfrentar esse bicho, gente Mas encontramos o caminho Mas encontramos o caminho Bicho novo, hein Ah, é um Lá e planta uma armadura na cabeça Ok Crânio de cristal perfeito Ah, que lindo Ah, que lindo Que lindo Ah, que lindo Tá Área nova Tem alguma coisa pra cá? Pra eu pegar? Não? Então tá bom Com item escondido aqui? Não? Então tá bom Roda de poço Agora a gente consegue abrir os poços, gente Tá Boa Daqui será que eu consigo ver qual que é a chamina vermelha? É É essa aqui Parabéns Essa é a chamina vermelha Tava na minha cara Como diz o Chaves Debaixo do seu nariz esse tempo inteiro Então Tá Vamos ver só se tem alguma coisa aqui Pra pegar Você vai fazer item Vai descer pela chaminé Igual o Papai Noel Xibro Ah, essa casa Ela era de um dos trailers Xiii Rapaz Xiii Rapaz Deu ruim Deu ruim pro morador, hein Pelo visto Mas tem uma caixinha aqui E aqui tem um diário Primeiro de fevereiro Sacrifiquei duas cabras pra mãe Miranda 3 de fevereiro Ofereci lã A mãe Miranda Ela me orientou a encontrar Uma lista de drogas e ferramentas Nos próximos dias Pra que será? 8 de fevereiro Nenhuma mensagem da mãe Miranda Mas o gado ainda está agitado 9 de fevereiro Fui instruída a levar os itens Até a igreja da caverna Ao nascer do sol Mas o que vi foi Horripilante Os quatro lordes estavam lá E a mãe Miranda Estava segurando uma criança Ela sussurrou algo E tocou na criança Não sei explicar bem Mas a criança Virou um cristal branco Então Então Ela Não me segurei Perguntei porque ela faria algo assim Mãe Miranda apenas sorriu pra mim Esta é a criança escolhida Ela voltará A forma original Aconteça o que acontecer Então ela deu um pedaço do cristal Em um frasco a cada lord E saiu Esqueci de me curvar A mãe Miranda Antes de fugir Ainda estou tremendo O que ela fez? O que é aquela criança? A chave de asas É uma peça apenas Três outras peças São necessárias Para completá-la Boa Agora temos as quatro asas Merda Melhor ir atrás do Duke E lá vamos nós voltar Bastante backtracking Ah tem uma porta Aqui também Aqui ó A chave da insígnia de ferro Ai não gosto de cemitérios Mas assim tipo Não é gostar de Ai nossa não gosto de cemitério É tipo Não gosto de cemitério Traumatizante Assim Mas fazer o que? Ai não quero matar os bichinhos Tá É um sinal Tá Tá Tem uma porta aqui Essa porta está trancada É eu tenho que ir no Duke Na real Aqui pelo jeito Não tem saída Ah é aqui mesmo Pensei que ia dar uma puta volta Simples E o resto dos frascos São quatro no total Você tem um E os outros lordes Estão com o resto Lordes A mãe Miranda É a líder fria E calculista Do vilarejo Abaixo dela Há quatro lordes Saudades Inclusive Maravilhosa A segunda vive Em um vale enevoado A dona Beneviento Que confecciona bonecos Confecciona bonecos A Beneviento E muitos amiguinhos Jamais voltou Daquele casar Um velho e embolorado O terceiro é o Moreau Uma criatura deformada Que vive no reservatório Passando os muinos Dizem que ele não é O único monstro Que habita aquelas águas Até o lago Até o lago O quarto e mais perigoso É o Heisenberg Ele trabalha na fábrica Perto do vilarejo Já conheci também E o projeto Digamos que certas partes Da imaginação humana É melhor nem chegar perto Então Dimitrescu Saudades Já foi eliminada Foi eliminada Já passou no paredão Ok E aqui tem uns tesouros Aqui também Tá bom Hum Se quer mesmo salvar sua filha Primeiro terá que juntar Os quatro frascos Show hein Vou lhe fazer um favorzinho Marquei o paradeiro Dos nords No seu mapa Ainda há alguns tesouros Pelo vilarejo Creio que cada um Se revelará Muito útil a você Por que tá me ajudando Ora É parte do nosso Atendimento de primeira Eu já gastei uma grana Com ele Por favor Volte sempre Ai 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 Então agora a gente tem As quatro asas Dá pra ir pra cá Dá pra ir pra cá Vamos ver o nosso mapa O que que nos diz Pra cá A gente tem a Beneviento Tá vamos Vamos para cá No próximo vídeo O que é Как eu fiz A gente tem a Beneviento A gente tá similatória Tchau 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 Tchau